Olá, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Eu sou o Wash Baby e mais uma vez eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês referente às pessoas da FESP, onde eu já estudei nove anos e eles me pedem bastante leituras referente ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é codificado por Allan Kardec. Aqui eu vou mostrar a capa para vocês do livro que eu vou estar lendo e que eu vou estar falando sobre o Evangelho, no caso, né? O Evangelho que eu fiz hoje aqui no meu lar e agora eu estou gravando para vocês, para quem gosta do Evangelho, quem quer escutar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, então eu estou aqui para mostrar para vocês. O Evangelho é este aqui, ó. De Allan Kardec O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Federação Espírita do Estado de São Paulo Isso. E eu vou estar lendo para vocês um trechinho do capítulo 26 Isso mesmo, do capítulo 26 Dar de graça o que de graça é receber Isso é tão bonito, gente E me fez tão bem Alivia tanto o coração da gente quando a gente escuta palavras assim, amigas Palavras de conforto Palavras que nos trazem coisas boas Que nos fazem nos sentir bem Que nos fazem nos conectar com a luz Com Jesus Isso é muito bom Então assim, eu vou de vez em quando estar fazendo o Evangelho no Lar também no meu canal Para quem gosta E vou estar também lendo alguns livros Que referem-se a FESP também A Doutrina Espírita Que é o Pão Nosso, o Vinho de Luz Também vou falar de vez em quando sobre o Livro dos Espíritos Eu vou estar lendo algumas coisas para vocês Perguntas e respostas que tem muito no livro Que eu não preciso nem estar explicando muita coisa para vocês Porque já vai estar lá a pergunta E em seguida vai estar a resposta Se eu quiser acrescentar alguma coisa Eu posso também acrescentar Mas aí no dia vai ficar meu critério, no caso, né? De repente eu explico para vocês um pouco do que eu consegui entender Bom, então vamos ao Evangelho no Lar do capítulo 26 Dar de graça o que você receber de graça Dom de curar Preces pagãs Isso é o que tem nessa parte do capítulo 26 Então eu estou lendo para vocês Verdilhões Expulsos do templo E mediunidade gratuita Que tudo isso eu vou poder estar lendo no decorrer E gravando para vocês O dom de curar O dom de curar, gente O dom de curar Jesus ele concedeu O dom da cura para todos os seus discípulos Naquela época Então eu vou ler um trecho antes de explicar, tá? Curai os enfermos Ressuscitai os mortos Limpai os leprosos Expulsai demônios Dai de graça o que de graça recebestes Mateus capítulo 8 Dai de graça o que de graça recebestes Disse Jesus aos seus discípulos E por esse preceito estabelece Que não se deve cobrar aquilo Porque nada se pagou Ora O que eles haviam recebido De graça Em faculdade de curar De curar os doentes De expulsar os demônios Ou seja Os maus espíritos, né? Que muitas vezes a gente chama demônios assim Mas na verdade são Irmãos inferiores Que estão Em evolução ainda Então acabam fazendo mal aos outros Esse dom Lhes fora dado Gratuitamente por Deus Para alívio dos que sofrem E para ajudar e propagar A propagação da fé Então Deus deu aos discípulos dele Naquela época Não só aos discípulos A cada um de nós A cada um de nós Aos discípulos ele deixou Como pregação De fé naquela época Para que nós Seguíssemos No decorrer Como fala na Bíblia católica Na Bíblia evangélica Em todas as outras Bíblias E aqui está falando também Na codificação de Allan Kardec Né? Então assim Esse dom De curar as pessoas Jesus falou Aos seus discípulos Naquela época Vós sois deuses Vós podeis curar Expulsar demônios Maus espíritos No caso, né? Então assim Depende da fé De cada um de nós Porque Dentro de cada um de nós Deus colocou A centelha divina A centelha divina da fé A centelha divina Divina da cura Para que possamos Propagar Os segmentos de Jesus E colocar adiante No dia a dia da gente Como é bom falar de Deus E de coisas boas E de caridade, gente Eu me sinto Excelentemente bem Não só falar em moda No meu canal Não só falar em beleza Não só falar Sobre artistas Sobre a vida deles Que todo mundo gosta Mas falar de tudo Um pouco Principalmente de Deus Quando você Que tá aí me assistindo Tiver com o peito Angustiado Amargurado Se sentindo sozinho E lembre-se Que nós nunca estamos sós E que Jesus Sempre coloca um irmão amigo Para nos dar uma palavra De conforto Para nos acompanhar Seja ele encarnado Ou desencarnado Mas dai de graça É a caridade Onde você pode Prestar Nem que seja um bom dia Para uma pessoa Que muita gente Quando mora em prédio Não se conhece Então entra no elevador Não olha na cara Do outro E não fala Nem bom dia Porque tá com a cabeça Cheia Porque tem que fazer Afazeres de manhã E já tá pensando No almoço Então não tem tempo Para poder Dar um bom dia Para o outro Para o próximo Para o seu Vizinho Seu irmão Então não custa Você Fazer a sua parte Perante a Jesus Dai de graça O que recebestes de graça Jesus na época Dos discípulos dele Ainda deixou mais Vai faça a sua parte De cura Mas não useis isso Como comércio Para a gente não comercializar Porque tem gente Que aproveita da mediunidade Que lhes é ofertada De graça Para poder ganhar dinheiro Em cima disso Isso não é bom Perante a Deus Então O evangelho de hoje Nos traz essa mensagem Que devemos praticar o bem Sem olhar a quem Que todos nós podemos Praticar a cura Seja ela física Mental Ou espiritual Cabe a cada um de nós Nos conectarmos Com os Nossos irmãos de luz Pedindo força Todo dia Agradecendo por aquilo Que a gente já tem E não por aquilo Que a gente ainda não tem Ou não adquiriu Porque isso com o tempo O que tiver de ser seu Vai vir para você Então Agradeça sempre Todos os dias A cada momento A cada oportunidade Que você tem Porque as vezes São únicas Não esqueça sempre De abraçar A pessoa que você ama E dizer Eu te amo Porque de repente Pode não dar mais tempo Muitas vezes acontece E a gente não sabe Uma pessoa sai de casa Não sabe se vai voltar No corpo físico Porque no espírito Você vai viver sempre E todos os nossos Entes queridos Eles podem até Desencarnar Ou até mesmo nós Mas O espírito ainda vive E vai prevalecer sempre A energia Do espírito O corpo físico Desfalece Nós entregamos Para a terra Mas o espírito Vai viver sempre Eternamente Então gente O evangelho de hoje Fala sobre a caridade Sobre a prática do bem Vamos começar a fazer isso E agradecer sempre Todos os dias Porque quando a gente Agradece A gente recebe em dobro Vem para a gente De uma outra forma Mas volta Pensa Reflete As vezes a gente se perde Porque a gente tem Muita influência No decorrer do dia Através de sintonias Que nós mesmos Fazemos No decorrer do dia Deixamos nos sintonizar Com irmãos inferiores Que podem nos atrapalhar Então a gente tem que Sempre quando tiver Com aqueles pensamentos Ou atitudes erradas Conta até 10 Se você estiver nervoso E mentaliza Seus mentores E Jesus Que você vai conseguir Um bom resultado No decorrer do seu dia Pense positivo E agradeça sempre Fiquem com Deus Um enorme abraço Um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Se vocês gostaram Do evangelho de hoje Dá de graça O que de graça receber Não esqueçam De compartilhar Para as pessoas Que estiverem Precisando ver Esse vídeo De uma mensagem Amiga Otimista Que te faça bem Não esqueçam De compartilhar Dar um like E se inscrever No meu canal Até lá Um beijo